...tipo assim, sobre contrato e sobre gravadora. Eu queria perguntar uma coisa para ti, que eu vi semana passada, acho que você não deve ter visto, em relação ao React. O Freud teve problema com o Z3 lá e falou no podcast mal do Z3 sobre ele ter reagido e usando o vídeo do cara para fazer React. Eu vejo, a gente, por exemplo, a galera pega clipe do nosso e posta em outros canais, eu não vejo problema. Pode usar, pode monetizar. Como é que você vê o React, cara? Com certeza muitos React foram feitos de sons que você produziu, que você fez. Como é que você acha legal? A galera pode usar, fazer um trabalho em cima, você não vê problema. Como você se sente quando o cara faz isso? Eu me sinto prisão de áudio. Porra, mano, eu também fico feliz pra caramba. Já houveram várias análises aí que me deixaram até feliz por me sentir totalmente compreendido. Muitas vezes quando você vai fazer uma música, você vai fazer um rap, porra, você quer ser compreendido e te entender errado, te interpretam mal, tá ligado? É foda. E aí, às vezes, o maluco pega no React, ele consegue te entender e ele passa só adiante. Isso é legal pra caramba. Já me senti muitas vezes assim, mano. O Z3 é um cara que eu tenho um respeito imenso, tá ligado? A primeira vez que eu vi o Z3 foi numa batalha, daquelas batalhas que escritas, não sei se vocês conhecem, Liga Knockout, que é a batalha... Tipo assim, os caras escrevem as rimas, tá ligado? Pra levar e tal. É muito famoso na Angola, o bagulho é foda. O bagulho rola em Portugal, caralho. É, tem uma cena disso. E eu conheci o Z3 ali, depois eu... Porra, procurei saber, vi que o Z3 tinha todo um proceder na caminhada do rap nacional ali em São Paulo, tá ligado? Tem uma cipher da Batalha da Santa Cruz que o Z3 amassa. E ali eu comecei a respeitar muito o Z3. Quando eu vi o Z3 fazendo a movimentação de React aqui no Brasil, achei foda, tá ligado? Achei maneiro pra caramba. Eu não concordo, não concordo muito com o Freud, não, mano. Acho que esse bagulho é maneiro, esse bagulho ajuda pra caramba a gente. O tempo inteiro, sempre ajudou. É uma parada normal na cultura. Outros moleques foda também, que por muito tempo fizeram React, são os moleques do Dinaste, tá ligado? Sim, pode crer. Que, porra, eu gosto pra caramba. O Freud também gosta pra caramba deles, porra. Eles estão até num clipe com o Freud também, tá ligado? Então, porra, não vejo porquê tripudiar desse bagulho do React, porque é uma parada maneira pra caramba, que só engrandece a cena. Inclusive, porra, salve aí pro Z3, o moleque do Dinaste aí. Gosto bastante dele. O que aconteceu que eu entendi foi o seguinte, cara. Pra mim, o Freud até entendeu errado o que o Z3 falou, que foi bem assim, Marcelo, olha a cena. O Z3 é um cara que faz React no YouTube, encontrei ele no Google, inclusive. Ele me assistiu a assistir a ele, gosto muito dele. E aí ele fez um vídeo carta aberta ao Freud agora no YouTube esses dias, gerou bastante polêmico. E ele falou assim, cara, eu faço React num som, quando eu não gosto, eu não esculacho o cara. Eu só falo, ó, essa parte eu não gostei tanto. E numa música que o Freud tava com as pessoas, ele falou assim, pô, esse refrão do Freud eu não gostei tanto. Mas pra mim, o verso destaque da música, que ele faz análise lá, né, foi do Freud. Cara, e o Freud foi em vários podcasts, falou em vários lugares, mal do Z3. Enfim, cara, eu achei desnecessário. Não conheço o Freud, mas, pô, o Z3 é um cara legal, velho. E eu sei que tem muita gente que não gosta, que ele não faz React, e ele não falou nem mal do cara. Freud também é um cara legal, tá ligado, mano? Mas aí é papo de, é papo de, mano, falou um bagulho que ele não gostou, tá ligado? É papo de, é isso aí, tá ligado? Pra falar um bagulho que eu não gostei, eu vou falar também, tá ligado? Só parado. Respeito, falei todo o bagulho aí, puxei o fundamento do Z3, que eu acho que, pô, é um moleque que tem, tá ligado? Sim. Rima pra caralho o Z3, tá? Rima pra caralho. Acho que, pô, tem o direito de gostar ou não, o bagulho ali no canal dele, entendeu? O Freud também rima pra caralho, tem uma criatividade foda. E é muito complicado, mano, porque o cara tá falando da tua arte, tá ligado, mano? E é muito complicado, é uma coisa muito íntima, mano, não precisava de dentro de você. Respeito o posicionamento do Freud também, entendo. É uma música minha que o parceiro que tá na faixa, a primeira música que eu lancei no meu canal, sem intensa, parceiro que tá na faixa, verdade, ele fala aí, Z3, vai reagir nessa porra não, né, cuzão? Não sei o quê, dá uma zoada, bolada, na época eu até brinquei com o Z3 também, mas sempre mantive o respeito pelo cara, mano. Porque eu acho que ele é importante pra cena, sim. Ah, eu também acho. Eu puxei essa parada mais na questão, porque muita gente começou a falar, pô, mas quando, toda hora fala bem, quando alguém fala mal, pega a pilha, tipo, como que a gente reage, por exemplo? Eu já fui um cara que eu fui muito atingido já por comentário no começo, de você ver 200 comentários bons, se você ver um ruim, aquilo, eu ficava bravo, queria responder. Tchau, tchau.